Professor, sempre quando se fala com entrevista a pessoa, se fala do Papa, e nas conversas que se tem, sempre se pergunta se ele vai mais longe também na doutrina. Aí se fala em várias coisas, casamento gay, aborto, enfim, no divórcio. A questão do celibato também. O celibato vai conseguir avançar nessas questões. Aí já seria uma coisa mais de disciplina, mas as outras questões são mais de doutrina. Quer dizer, em que medida o Papa atual pode avançar na doutrina como tal? Até na punição também dos próprios padres que cometem pedofilia. Ah não, isso aí ele é rigoroso, porque ele diz que não é pecado só. Pecado a gente absolve, tem a convicção. É um crime, e crime é cadeia. E nisso ele é muito claro, e deixou claro para os bispos apontarem os padres criminosos, não padres pecadores. Agora, eu acho que na doutrina ele é, eu não digo tradicional, ele é clássico. Vai defender a vida, não vai aceitar sem mais o aborto. Mas há uma coisa nova. Ele vai permitir e suscitou que todos os sistemas sejam discutidos. Então ele fez, isso é uma coisa inédita em todo o cristianismo, nos dois mil anos de história. Ele fez uma consulta no mundo sobre as questões de sexualidade e família. Na semana passada ele pediu que se fizesse uma investigação, como os países do mundo inteiro tratam os homoafetivos. Qual é a legislação? Então ele vai tomar decisões, mas fundadas em experiências da humanidade. Então eu acho que há uma diferença. Ele vai sustentar a doutrina clássica, vai permitir a discussão, e conforme for a discussão, já que é um colegiado, ele vai tomar medidas. Eu acho, por exemplo, que ele vai permitir os divorciados voltarem à comunhão. Eu acho que os 100 mil padres casados, que há uma crise fenomenal na igreja, de ministério na Europa, então, é um flagelo. Vai permitir que esses padres casados voltem ao ministério, que será um primeiro passo para tornar... Ministério pleno? Ministério pleno. Padre casado... Porque, muitas vezes se fala, poderiam ser diáconos, ser coroinhas. Não, é ser padre casado. Padre casado. Inclusive, o João Paulo II, aqui perto, acho que no Novo Hamburgo, ele permitiu que um padre que estava casado e servia à comunidade, disse, você continue, tranquilo, mas não faça escândalo. Era um pastor mais que um doutrinador. Então, eu acho que esse Papa, ele vai com passos estratégicos, abrindo dimensões para tomar decisões que vão mudar o rumo da igreja. Porque todas as igrejas abriram a questão do celibato, isto é, não podem pôr como lei, mas é uma opção. Isso seria um enriquecimento. E o primeiro passo, eu acho, é isso. E o segundo passo que é importante, Cristina, e tem a ver com vocês como mulheres, diz as mulheres têm que ser inseridas na igreja nas decisões. Não é na participação de juda aqui e ali, não. Elas vão ter que ter funções de decisão. E se fala até que ele poderá nomear mulheres cardeais. Porque o cardeal é um título, como o cardeal Richelieu, ele era um político. Não precisa ser padre, diácono ou bispo. Ele dá o título de cardeal, mas com o poder que o cardeal tem. De ajudar a decidir a igreja e, eventualmente, ajudar a eleger o Papa. Com o risco de que se eleja uma mulher Papa. Seria glória. Seria glória. Professor, aqui no Congresso Nacional Brasileiro está em discussão a questão do Estatuto da Família. A bancada evangélica apoia, afirmamente, dizendo que família é composta por um homem e uma mulher. Como o senhor vê essa interferência da religião nas questões políticas? Eu acho que cada grupo, num Estado democrático de direito, tem a faculdade e o direito de expor a sua opinião. O orquê não pode é impor a sua opinião. Porque aí ele viola o Estatuto da Democracia. Então, eu acho que os evangélicos avançam o sinal. Eles não são democráticos, são fundamentalistas. Querem dobrar o Estado às teses deles. E a Igreja Católica, eu acho que é mais tolerante. Ela afirma a tese. Lógico, vai defender a vida contra o aborto. Mas respeita a laicidade do Estado. O Estado é leigo e não só laico. Ele é também pluralista. Ele tolera várias posições. Mas nas eleições, a própria CNBB, assim, se manifesta, né? Não, eu acho que cada grupo tem direito de se manifestar. Na democracia é permitido isso. O que não pode é condicionar o voto, obrigar os cristãos. Ou um juiz que é juiz, ele não pode aprovar isso. Isso é indevido, porque é uma imposição. E aí você fere o Estatuto Básico da Democracia. E isso tem que ser respeitado. Eu acho que é importante, e mesmo quando o Papa Bento XVI quis forçar um pouco a barra, e Lula diz, eu como presidente vou respeitar a Constituição. A Constituição diz que o Estado brasileiro é laico. Então, santidade, o senhor vai entender que eu não posso tomar decisões que são do seu interesse, mas não são do interesse da comunidade laica brasileira. Voltando às questões às igrejas pentecostais, como é que o senhor explica esse fenômeno do crescimento das igrejas pentecostais? O que elas têm tão diferente que, por exemplo, a igreja católica está disseminada por todo o mundo, não tem e que está perdendo, inclusive, posições? Olha, eu acho que em grande parte... Bom, primeiro quero dizer, eu não sou contra a pluralidade de igrejas. Porque como há diversidade biológica, quanto mais animais, quanto mais árvores, tanto melhor. Eu não basta dizer, uma só é a igreja verdadeira e todas as demais são falsas. Isso é contra o sentido da natureza, da diversidade das coisas. Mas é muito mais para analisar o fenômeno. Agora, o fenômeno, eu acho que em grande parte é culpa da própria igreja. Porque ela ficou muito doutrinária, muito fechada sobre si mesma, deixou espaços imensamente vazios, tentou preencher com as comunidades eclesiais de base, que fazem a função do padre, etc. Mas não é o padre. Então, quando há um vazio, vieram as igrejas. E como o povo brasileiro é um povo místico, religioso, se alguém traz uma mensagem religiosa, ele adere. Porque, finalmente, tudo acaba em Deus. Ele não é doutrinário. Ele tem várias pertenças. Ele se serve para as questões de batizado, casamento, em sétimo dia, igreja católica. Questões de saber como é que estão os mortos. Meu, vou com o espiritismo. Saber coisas de dinheiro, amor, frustração, vou para a Macumba. E ele faz a sua síntese. Então, nós somos sincréticos. E essas igrejas entraram ali. E eu acho que elas estão fazendo um trabalho extremamente ambíguo em termos de conteúdo, de evangelização. Particularmente, esse evangelho da prosperidade, que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Eles só citam o Antigo Testamento. E nunca escutam, ai de vocês ricos, felizes de vocês pobres. Isso não existe para eles. É só riqueza. Então, eu acho que aí há uma insuficiência fundamental dos conteúdos. Por outro lado, elas desempenham um papel, digamos, civilizatório muito importante. Porque há toda uma população abandonada, destituída, que nem é escutada pelo prefeito, nem pelo vereador, se sente perdidos. Dizem, aqui na comunidade, Deus me escuta. Eu conto. E se cria um laço de fraternidade. Eu já tinha frequentado uma outra igreja, eu me disfarço um pouco e prego, digo muitos aleluias lá no meio, e depois me descobre, eu tenho que me esconder. Eu sinto que ali há uma vida. E que reúne aquele povo. Antes ele batia na mulher, já não bate. Antes se sentia perdido, agora se confraterniza. Então, esse lado nós não devemos perder. Por mais que fazamos a crítica doutrinária. Eles têm uma função de agregação, de permitir que o povo brasileiro conserve sua dignidade, e sua autoestima. E aí eu acho que precisamos estar abertos ao diálogo, reconhecê-las e nos reconhecer mutuamente. Não fazer uma guerra religiosa. Mas o Brasil tem uma certa inocência religiosa também, principalmente quando se fala dessas novas igrejas que muitos pastores, bispos, pastores principalmente, a gente vê que usam a fé para benefício próprio deles mesmos. Principalmente financeiramente. Existem as igrejas e religiões do mercado. que seguem a lógica do mercado. Então, falam mais para o bolso da pessoa do que para o coração dela. Então, é dinheiro, é prosperidade. E aí eu acho que o Estado brasileiro devia aplicar a lei. Mas não aplica porque senão perde voto. Porque eles mobilizam as populações. Aquele é inimigo nosso, não votem nele. Sim, eles estão apoiados por esses partidos. Mas é contra a legislação. Você não pode usar um instrumento público, uma concessão, que é a televisão ou rádio, para fazer proselitismo, para atacar os outros. Então, é uma ofensa à legislação. Mas ninguém gosta de tocar nisso, porque tem repercussões políticas que podem ser prejudiciais aos candidatos. A propósito, na teologia da libertação, o senhor escrevia que não só a dependência internacional, mas também a dependência interna de classes, ela produzia pobres. A redução da pobreza no Brasil, ela se encontra com o que pregava a teologia da libertação? Olha, em parte sim. Porque nós precisamos reconhecer, e Lula sempre disse, que três forças ajudaram a criar o PT. Os que vieram do exílio, os grupos de esquerda, que eram os gatos pingados, perseguidos pela repressão, e a Igreja da Libertação de D. Helder, do Frei Beto, do Frei Boff, esses da base, que eram os movimentos sociais, as semicomunidades de base. E nós não entramos no PT, nós fundamos o PT, fundamos a célula. Então, como um instrumento para chegar a mais justiça, mais transformações sociais. Então, uma das coisas principais que Lula aprendeu, e por isso chamou o Frei Beto, é instaurar, porque o Frei Beto é um dos teóricos dessa teologia, de criar a primeira coisa, a Bolsa Família. Nessa consciência que o primeiro dever do Estado é defender a vida do cidadão. E como diz Múrrica do Uruguai, se a gente tira o anzol, tira a minhoca, tira a vara, não dá para pescar, você tem que dar o peixe. Mas aqui se procurou dar a vara, o anzol, a minhoca, para você pescar. Isso é autônomo. Então, isso foi uma coisa, uma estratégia altamente social, que integrou 30, 40 milhões de pessoas. E eu acho que grande parte desses fizeram as manifestações, ano passado, em junho. Nós não somos animais famintos, já matamos a fome. Temos outras fomes. Fome de educação, fome de lazer, fome de saúde, fome de espaços de convivência. E isso, acho que o PT tem que tomar atenção, senão ele não atende. Nunca teve uma política específica aos jovens. Vai ter que fazer uma política específica aos jovens para atender essa massa enorme que cresceu na vida e na consciência. Se sentem cidadãos que reclamam direitos. Professor, entrando um pouco na sua especialização, eu vejo nos seus livros, na sua pregação, essa integração entre, vamos dizer, o evangelho, entre a teologia e o meio ambiente. A gente sente uma integração profunda de tudo isso, que é um pouco novidade na igreja. Não são muitos teólogos que têm essa concepção, digamos, integralizada. Essa é uma boa pergunta, Afonso. Eu peço que o senhor segure a resposta para o próximo bloco. Frente a frente, faz um breve intervalo, nós já voltamos. E vamos ver o próximo bloco. E vamos ver o próximo bloco. E vamos ver o próximo bloco. E vamos ver o próximo bloco.